E aí, senhores, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, apesar das circunstâncias e do ocorrido. Como é sabido, o caríssimo PC Siqueira nos deixou. Então, parece que atentou contra a própria vida, pelo que dizem os noticiários. Eu quero fazer um breve comentário aqui pra vocês. Se você não é inscrito, se inscreva, curta e aba de comentários, é livre para vocês expressarem a opinião, a visão de vocês. É, sem mais delongas, PC Siqueira, até onde eu sei, o pouco que eu sei dele, ele é um camarada sem fé, né? Um camarada ateu, um camarada que se envolveu em algumas polêmicas recentemente, né? Em relação a até questão de criança, né? Foi ameaçado em relação a Pedro, me parece que foi acusado disso. E recentemente terminou com a namorada. E eu percebo, né? Como eu disse, o pouco que eu acompanho ele, ele já havia atentado contra a própria vida há algum tempo atrás. É um camarada que tinha esse problema, né? Já tinha atentado antes e me parece que agora realmente ele deu cabo. Ele conseguiu. E esse churrasco, vamos colocar dessa forma, né? Tirou a própria vida pelo que essas notícias disseram. Sem mais delongas, sem mais falar da causa, eu quero dizer uma coisa pra vocês, tá? Eu não quero aqui falar a respeito de quem não crê, tá? Se você não crê, você tem os seus motivos e não sou eu que irei dar bedelho nas suas escolhas. Mas eu quero pontuar uma coisa aqui que eu acho muito importante. É a crença em algo maior, em um poder além, em Cristo, em Deus. Buscar, ao menos, ter informações e ter porquês para crer, é muito importante nessa jornada terrena. A vida, tá? Isso é a minha opinião. A vida sem desfrutar de um olhar divino, sem enxergar a divindade, sem enxergar a Deus. E crer que tudo isso aqui tem, de fato, um trabalho divino por trás, a mão divina, um designer inteligente, que tudo que foi criado, realmente foi criado por uma inteligência superior. A vida, ela não faz sentido algum, tá? E como eu disse, me parecia, acho que é certeza, né? Ele era flagrantemente ateu, o PC Siqueira. E sendo flagrantemente ateu, os que me ouvirem aqui, podem comentar e expor a visão e a opinião de vocês. Não vai ser o dinheiro, não vai ser relacionamento, não vai ser bens materiais, não vai ser uma vida confortável que vai dar sentido à vida, tá? Como vocês sabem, o canal do PC Siqueira tinha mais de 2 milhões de seguidores. Ele é um cara, ele foi um cara precursor do YouTube, foi um cara que cresceu muito desde o início. Ele era do tempo da galera do início, né? Precursora do YouTube. É um cara que conquistou tudo que o dinheiro poderia conquistar, até onde eu sei. E tinha uma vida vazia. E tinha uma vida sem sentido, pelo que ele demonstrava. Tentou se churrascar algumas vezes, né? Gente, a vida, o que faz sentido aqui nessa vida é a vida interior. É o que eu sempre falo. Espiritualidade e principalmente uma vida com Deus. Grande engano, lê do engano, é você achar que você está numa situação X e a situação Y vai fazer você ser feliz. Vai fazer você ter contentamento, motivos para estar vivo. Se você não é feliz agora, se você não tem contentamento agora, se você não está em paz agora, você nunca vai atingir isso. Nunca, tá? Estou longe de ser o homem mais rico do mundo. Estou longe de ter Lamborghinis, de ter Ferraris, de viajar o mundo inteiro, de morar em mansão, mansões, não precisar trabalhar. Estou longe da vida de bilionário. Mas o que eu tenho, o pouco que eu tenho, que graças a Deus, graças a Deus, é mais do que suficiente, é mais do que essencial. Eu vejo que não é isso. Não é isso. Não é moto, não é carro, não é casa, não é aparência, não é nada. Sabe quando eu estou plenamente realizado? Plenamente realizado? Copo de requeijão, café toco no fundo, leitura aqui dos meus livros espirituais e principalmente a comunhão com o meu Cristo vivo. Com a Bíblia Sagrada, a leitura do Livro Santo, transcendente e eterno. Eis a minha paz, toda a minha riqueza, toda a minha plenitude e a minha alegria de estar vivo. Sendo abençoado pelo homem Deus, ali atrás, o Cristo Pantocrator, o Deus que se fez carne e veio se sacrificar por nós, miseráveis humanos, com morte na cruz e no Calvário, nos redimindo imerecidamente como nós somos. Uma criatura plena, santa, divina, toda poderosa, por um amor indescritível, fez o que fez por nós. Esse resumo está toda a alegria, prosperidade, riqueza, inimagináveis, existentes para um ser humano. Resumir aqui, a plenitude da existência. Tudo fora disso é ilusão, mentira do sistema e ilusão principalmente das redes sociais. Que de alguma forma Deus tenha tido misericórdia da alma do PC Siqueira. Que algo tenha acontecido para que ele possa ter se salvado de alguma maneira. São os meus votos como cristão desejoso da redenção da alma dele. E entenda isso, entenda essa mensagem que eu queria deixar para vocês aqui rápido, sem dar muitas voltas. O começo, se você tem algum vício, algum problema e principalmente viciado em jogar o líquido precioso fora, o sêmen, o combustível mais puro, precioso e que é um cordão umbilical seu com Deus, que te liga a Deus na castidade, numa vida diferenciada, magna, transcendente, assista esse vídeo aqui porque é a base do seu relacionamento com Deus para uma vida mais próspera, feliz e realizada. Pois a riqueza está realmente nisso aqui. Stay hard.